Em Full HD Eu esqueci os números certos Jogando em Full HD Se eu jogar em modo janela sem borda Fica em tela cheia O jogo reconhece como tela cheia, entendeu? Aí ele bota como tela cheia Eu tenho que jogar com janela com borda Pra não zoar, né? Mas dá pra jogar tranquilo Tá meio largado meu jogo Você está próximo Cara, sistema HUD é muito bonito, não é? Ah, você já tem ele já, né? Já, 63 mil Tem vez que ele diminui um pouco a FPS, velho Ô louco, sabia... Sem zoar, velho Sem zoar, velho Eu tô percebendo aqui que tem vez que ele diminui, velho É, eu vou comprar... Maldição, não é? É um Rá É o Rázinho lá, Materazzo Mas tu já voltou? Vô pô É lógico, pê Nessa área aqui, meu jogo bate 100 Bate 80 Olha Eu acho que só vai dar pra eu ir duas partidas Porque eu tenho dentista Ah E depois eu volto Tranquilo Tem que comprar o óculos da natação ainda Pai, sei que lá e... Amanhã eu vou... Hoje eu vou comprar a Vima Vai pôr mais? Vou Tá bom O evento... O evento celta que vai ter, né? Ah, é mil, né, mano? Pode crer Uhum Folks Sim Fiz aqui o coculte meio try heart O cabra errou em Cadê os jungle? O cabra errou! Segue-me! O cabra não toma knock-up quando ele tá batendo no chão que nem retardado, não? Não, velho. Ué? Oi, Mirzão. Vai morrer, doido. Morreu. Mirzão, o cara é hard demais, velho. Esse cara vem pra cá pra dar kill pra eles, eu vou ficar muito puto, velho. Não vou blaster, morreu. Boca Bracan. Puxei ele, Luiz. Não, tô sem ult. Não, eu falei puxar, levantar a porta. Eu levantei já? Tinha na levantar. Pegou. Do IV aqui. E Mirjango é muito... Diehard. Uhhh. ... ... ... ... ... ... ... Nossa, tem a raiva desse cara que me cura não é isso? O inimigo derrotou! Aqui, suja! Suja não está lá. Porra velho! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa mulher vai morrer. Essa mulher vai morrer. O que que ela tá fazendo? Enfimante! 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 Eu quase pensei que essa mulher ia morrer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que ela tá sem o dash, viu o safe? Ainda sem o dash. Aqui em baixo é a Materazza. Enfimante! Eu vou tentar jogar o Emiden da torre. Se ele der uma amassada. Ele avançou pra tentar me congelar. Velho, ele aqui tá a Materazza de novo. Mata essa Materazza, velho. Proxin. Trollou. Enfimante! O Otário não sabe fazer Proxin. Velho. Dá um Proxin que dá um retardado. Pera aí, na história eu não sei. Não peguei o farm. Não tem nada a ver, não. Luiz, o Rá maldito, né Luiz? Olha o Cabracão atrás. Tem mid-camp. Ele tá fazendo mid-camp. Já fez. Você que guardou ali em cima? Foi. Talvez. Eu quero pegar o Rá no gank, mas o Cabracão tá vindo junto. Luiz, aqui ó. Tô indo aqui na Dona só. Ó o Rá, ele tirou o Luiz. Tem Center aqui ó. Viu. Ah, tá de Buri, é? Viu. 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 Deixa o Serga no slow da porra. Ele tá de Buri? Tá. Ó o Cabra. Vai Luiz, brilha viado. O inimigo está morto. Viu. Filho, ele ficou dando touch em cima do Soda. Seria? Aham. Oro ro inocente. Desculpa meu filho. O inimigo está fora. Garibaldi. Cuidado. Vai lá. Vou pegar o farm aqui, peraí Izo, vou pegar o farm, viado! Ah, não acredito, botei o boss muito cedo, tem que esperar. Vai lá, dois. Ué, 4200, estou na frente. Não, essa bastard não morre, viado. É muita cagada. Agora ela morre. O que essa manhã está fazendo? Um inimigo foi destruído! Sou o Jim Assolador. Cadê o Cabracan? Não veio. O bagulho na sala tá louco ali, velho. Roubei, otário. Oi, tomou uma ult. Mas não me mata ainda não. É, não dói, não dói ainda. Achei o boss. Ó o Emerson aqui. Mal que dois guardião pra puxar aí dos pais debaixo da torre, que é chato. Tá vendo o bag aqui, Seifa? Peraí que tem um cabra aí. A gente tá tudo na solo. Buffar o sprint, cuidado na solo. Nossa, eu gostei um sem querer. O cara não viu isso, velho? Vem, Seifa, vem, Seifa. Desculpa. Desculpa. Pega o meu caminho. Nenhum inimigo foi atacado. Eu odeio essa ult, velho. Sem zoeira. Tem que pular, né, jovem? Sua torre middle está sob ataque. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O Cabracão avançando e o Ravel... Opa! 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 Tem um blink, viado. Late game, isso aqui vai ganhar. Opa! 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 Tem Wave aqui, então. Opa! 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 Tem Buff aqui, ó. Buff? Medica. Só faz. Eita, porra! Uh, sorte que eu tenho um pulo. Sorte que eu tinha Bids. Agora vamos brigar, Luiz. Eu quero brigar. Vai lá, vai lá. Agora eu quero bater também. Vem cá, teu gordo. Vem cá, vem, 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 vem. Vem cá, seu fila da puta, vem. Quer tretar? Eu também quero tretar. Ataca a sola, ataca a sola aqui, ó. Matar a sola de posição. Tá 300 nega aqui, mata ela. Ela vai dar o dash. Ah, deu ruim. Tem um blinkzão ainda. Tem um blinkzão ali, avançando. Cuidado, louca. Um alívio foi flamado. Ah, o Sorge empurrou a mulher, velho. O Sorge deu empurrando o cara, velho. Uh! Puta, agora eu tô sem escape. Você vem honrar aqui, f***. Me corta. Tem um blinkzão ali avançando, cuidado. Cuidado. Segundo o prêmio. Não tem um blinkzão ali. Tive de um blinkzão ali. Ótimo. Usar a sua parte pra cometer o risco. Usar a sua parte de alguém. Pela보다 em limpação ali. Nossau. Um 20-3. Tive de um blinkzão ali. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Sai fora, sai fora. Acho que a gente dá um abraço. Tchau. É triste quando você não tem a gente. Mas eu sei ousado e faz blink. Tchau. Tchau. Pula, 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 Rui. Não tem boss. Olha a Mirza. Fudei, mano, até ato. Opa. Agora deu ruim. Pula, pula, pula. Pula, pula. Pula, pula. Pula, pula. Mas é do jeito de eu te zoar muito bonito. Mas é do jeito. Mas é do jeito. Mas é do jeito de eu te sair. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pra mim a amaterraza era tão rápida assim não, velho. Vai, tira essa VG aí, quero ver se tem gols. De novo eu desviei de eu te durar. Foi muito pouco. O que é isso? 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 É isso. O que é isso? O que é isso? Claro. 20 minutos nível 20, manja? Ah, eu não tô. Só falta fechar o Builder. Olha o Speed dessa piranha. Tá de sacanagem que eu tô cancelando. Tá na CC, Red. Fire, meu amigo Fire. Tudo bem, Fire? Tudo bem? Tá olhando pra mim. Beleza. Por que você tá gritando comigo, Fire? Os caras arrebatam e me encontram do lado do Fire. Os caras estão saindo correndo. Eu brinquei errado, mano. Vai, Luiz! Boa, boa, boa. Mereceu a kill. Rui horroroso, mano. Foi errado o Rui, mano. Deixa eu tomar aqui um doido na ult dele. Peraí, só pra dizer que a ult dele dá dano. Que Rui horroroso. Esse Rui horroroso, é bem bonito. É bem bonito. Beware the shifting sands. Ataca! 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 O inimigo está morto! Ok! O inimigo está morto! Está cheio de negros! Não, estava só tirando a bolha ali do! Espera aí! Ah! Não acredito! A mulher escapou bem na hora! Boa! Olha os caras! Ataque o fogo do 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 fogo! Eu estou na hora! Ok! Olha os caras! A sua equipe destruiu uma torre do inimigo! Eu vou ir sem pôr! Vou ir sem pôr! Não pode atacar não! Tem uma torre ainda! Estava tentando pegar uma lateral aqui, moço! Opa! Ai, fudeu! Ai, fudeu! O que você disse hoje? Hoje! A atualização! Essa pilha está vindo atrás de mim! A sua equipe destruiu um middle-inimente! Jesus Cristo! Falta a dor de ser feio! Satanai! O que é isso? O cara gastou blink pra não perder a bolha, velho, eu não acredito. É sério? O Cabra Khan gastou blink pra não perder a bolha. Tá, tá. Solado. O Imi tá solando a auto-snego, né, velho? Se tiver poli... Ih, peraí, pra que poli no Mico no Imi? Se ele testa útil? Né? Uhum. Tá com FG não, viado. Vai dar ruim. GG. Vai que vem um Hanna ult e rouba, tá ligado? Já aconteceu? Já aconteceu isso comigo. Não sei se tá na partida. Viu que vai dar ruim, né? Viu que vai dar ruim. Viu que você vai dar ruim. Tá só eu. Viu que vai dar ruim? Seu time deu destruído um inimigo. Viu que vai dar ruim. muito rápido no básico viado no básico na frente não é um pouco com essa velocidade velho ela tá com o seu ti também irmão tomei seu otário e eu me curar aqui na cura do rap ou leva as outras torres na boa o seu torno de frec� o seu ato a quem está se desmolávamos o inimigo da droga virgem as minhas as minhas They are a material usou nos lacaio já salvei muito só, não deu pra salvar essa vez não salvar o club dele toda hora não tem como não vai que é sei não mãe o cara gastou até ulti pra me matar, olha olha Tem dois bonecos me batendo, não sei Eu jurei que esse mirin me atrapalha Ele tá correndo atrás de mim, olha Errou o free, velho Quem é esse cara? 15k, mano Caralho, é standard isso aí, mano 17k de gold Eu sou de half Você tá dizendo que o cara veio aqui e formou os pequenos e vazou Não precisa dar risada mesmo Eu só não blinquei nela porque falta de dó E aí, meuzão Chegando, Seifa E pra mim, Seifa Os cara me ultou aqui, viado Ah, não deu Me ultaram e fecharam a parede Ah, eu fui zoar e me zoou, não vi o Cabral Khan chegando E o inimigo foi bastido Para Bastet, confio em você Bastet Porra, jogando a cura no Titan Alguém dá dano nesse Titan aqui, por favor, velho Aí não dá, né Muito bem, deixa eu fechar o build Bom trabalho, todo mundo Gente, não lá dentro Eu acho que você está bem 5 e 14 já E você Ops, é esse Caralho, que teve de barulho de fundo Só Luiz Olha os caras, viado O quê? Só Luiz Os caras Os caras Loprando, velho